E aí galera, boa noite, um bom domingo pra vocês desde já, nós somos a U2 VBR, estamos aqui em Guarulhos no estúdio PSP, do nosso amigo Paulo Polon, acessem a página dele PSP Estúdio, tem página no Facebook, e nós vamos começar agora um ensaio aí e mostrar uma live pra vocês, ok? Então, vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Yeah, 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 yeah And there's a place I grow And I am far away And there's a TV show And I can't go Sometimes my planet takes me Sometimes I don't let go Hello, hello Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Pessoal de Campinas e região estão todos convidados para o próximo sábado, dia 5 de outubro, no Colégio Rio Branco. Vai haver um festival chamado Rock em Rio Branco. Olha que legal. Vão estar lá várias bandas, bandas de alunos tocando. E nós vamos tocar depois, a banda unageada, aliás, nesse festival é o U2. E nós vamos tocar no encerramento do festival. Esperamos vocês lá. E aí 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 Nothing changes On New Year's Day On New Year's Day I will be with you again I will be with you again I will be with you again Hope the appropriate sky Crowd has gathered a second one Eyes in the four and the chosen few Tchau. 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 Ô, Paulão, tá no último isso aqui? Tá. Ah, não, com relante. Modo polar. Tá bom. O Paulo desligou o fone dele. Paulo. Alguém tá vendo o celular aí? Você tá saindo ou não? Vê se tá saindo, legal. Ah, tá saindo aqui. Tá saindo. Não, tá. Tem 20 pessoas assistindo. Gil, fala se alguém quiser fazer pergunta pra mandar pra gente. Pessoal, nós temos uma live. Este, na verdade, é um ensaio, não é uma apresentação. Então, alguns erros podem acontecer. Se você que tá online aí, assistindo a banda, quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, a gente responde depois. Ou na medida do possível, dentro do ensaio aqui planejado, a gente vai respondendo, ok? Cecília Cristina falou saudades de vocês. Cecília Cristina, saudades. Bora? Vai. Seu fim de domingo, você pode cantar aí na sua casa, junto com a UV, aqui no PSP Studio, ok? Tchau. 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 Amém. 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 Cheghe aí. Aleito, aleito, aleito. Oh, aleito! Amém! Amém. Amém. Obrigado por você aí. Na sua casa que está acompanhando Nesse final de domingo A U2 Ultraviolet Queria dizer pra você Que ainda não conhece Falar pros seus amigos da banda Convidá-los a curtir a página da banda no Facebook É só você digitar Hashtag U2 E você tem acesso A fotos, atualidades Da banda original do U2 E da agenda De nós aqui em todas as casas Que tocamos usualmente Estou pedindo pra voltar pra Itararé Voltar pra Itararé Inspiramos o convite aí de Itararé E a gente se programa pra ir Com certeza Muito obrigado Itararé Foi muito legal o sábado que a gente tocou aí Público muito bacana Uma recepção calorosa Pessoal muito querido, muito obrigado É isso aí É Angelo Halle Tchau. 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 Arlete. Um beijo, Arlete. Arlete. Espera aí, espera aí, Arlete. Vamos lá. Espera aí, Nató. Espera aí, problemas. Tchau. 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 Perguntas. Perguntas. Vamos responder as perguntas. O que é isso na sua camiseta? O que é isso na minha camiseta? Bom, essa camiseta foi um presente do meu amigo Márcio Guariba Uma baterista da nossa banda E é uma arte feita com a junção da capa de dois discos do mundo da música muito famosos Todas as ondas são de um disco do Joy Division E o Prisma, com os raios coloridos, são do Dark Side of the Moon, do Pink Floyd Então, a etiqueta fez a arte juntando as duas bandas em uma só Criou bem bonita, né? Valeu, o que mais? Pensei que o Neto tinha saído da banda O Neto não saiu da banda O Neto estava... Na verdade, o Neto está trabalhando fora E quando ele pode, ele está junto conosco Então, assim, o Neto não foi mandado embora O Neto não foi despedido A vaga dele não está livre Ele é o chefe, caralho Nosso tecladista e nosso sound engineer aqui Ele é o chefe, vai ser mandado embora como? Fabiano Medi Fabiano Medi, o Gordo Gordo, você está sumido, Gordo Nós gostamos de você, Gordo Sentimos a sua falta André Lei está assistindo Quem? André Lei Oh, André Lei Parabéns, André Parabéns pra você Nessa lata querida Aniversário do nosso amigo André Lei, baterista da YouTube Experience Feliz aniversário Feliz aniversário André Parabéns, André Feliz aniversário André Paulo Lila está assistindo Como que ele está assistindo? Paulo Lila está assistindo A live Lembrando que quem nos garantiu o acesso à internet pediu para desligar os celulares dentro do estúdio Não é, Paulo? Então, por favor, você desliga o seu celular para que a live continue É só para fazer volume Next song You say you want diamond wing of gold You say you want your story to remain untold All the promises we've made From the cradle to the grave When all I want is you The sea will give me The eyes of the moon are blinding The sea will give me All the reaches of the night You say we'll give me You say we'll give me You say we'll give me The eyes of the moon are blinding The weaver in the tide of proudness And how would you tell us All the promises we've made From the cradle to the grave When all I want is you The eyes of the moon are blinding Amém. 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 Para quem ainda não sabe a famosa história, essa é a música com qual o Paulo, nosso guitarrista, subiu ao palco no Madison Square Garden e tocou com a banda verdadeira, com o U2. Então voltou para o Brasil todo feliz e abençoado e decidiu montar uma banda. Já sabia que eu cantava, que o outro tocava baixo, o outro tocava. Vamos montar uma banda e estamos aí já indo para o quarto ano de existência. Muito felizes por poder tocar U2 para todas as casas que os chamam. Esse snippet foi um trecho de uma música do Coldplay. E já queremos também fazer um convite para todo o pessoal de São Paulo no dia... Morrison. Morrison, dia 11 de outubro. Morrison Rock Bar, na Vila Madalena, na Rua Fidalga, no dia 11 de outubro. A abertura do Coldplay The Scientists, tocando vários sucessos do Coldplay para vocês. Depois vem a gente, U2 VBR e fechando U2 Oasis. Tô louco já. Oasis Manchester. Cover do Oasis, uma banda muito legal. Vale a pena prestigiar. Não conhecia U2 Oasis. U2 Oasis eu também não conhecia. Espera aí, espera aí. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Agora a nossa primeira versão de você está aí Oh, 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 Matthias, todas as vocês possuem With or without you I can live without you Com licença Com licença Com licença Se inscreva no canal 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 E aí 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 Traz-me-me Traz-me-me-to-com-lative, Se me, oh, I'll go without a hopeless state. O que é isso? 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 É... O que é isso? 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 Paulo Lila Michael Signorelli Marcio Guariba E Cariuto Moreschi Eu Diogenes Valeu galera! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal